Olá, amores! Bom dia! Eu abri a porta do guarda-roupa para vocês me verem, porque eu estou com um bocadinho de frio, não é até a sair da cama. Hoje é sexta-feira e eu estou de pijama novamente. Já não aparecia... Eu ia dizer que já não aparecia de pijama há algum tempo, mas é mentira, eu acho que apareci no último vídeo. Hoje é sexta-feira, ontem eu cheguei ao Douro. Normalmente quando eu volto a casa de manhã, volto do Guimarães para o Douro de manhã, o dia parece dois, parece dois dias diferentes, porque de manhã fizemos imensas coisas, arrumamos as coisas lá na casa do meu irmão, despedimos-me do Alexandre e durante a tarde estive a arrumar aqui o quarto e estive a organizar muita coisa que estava pendente, pagar contas, enfim, a fazer imensas coisas, pequenas que precisavam de ser feitas. Mas é isso, amores, hoje é sexta-feira, também tenho muitas coisas para fazer na minha lista. Esta, este fim de semana é Páscoa aqui na aldeia, sim, amores, como falei no último vídeo, a Páscoa aqui na minha aldeia é no domingo seguinte à Páscoa, por isso eu não vou ter assim muitos dias para organizar tudo, porque às vezes, não gosto muito, mas às vezes uso o fim de semana para fazer isso, não é? Mas não vai dar muito jeito, porque sábado vamos organizar aqui a casa para domingo ser a Páscoa, e domingo é para a Páscoa, ou seja, também não vou trabalhar, ou seja, tenho só sexta-feira para preparar as coisas da próxima semana. E é isso, vai ser um dia cheio de coisas para fazer e à noite há Avengers, nem acredito que finalmente vou ver os Avengers, a sério. Ai, estou tão entusiasmada, vocês não fazem ideia. Ontem eu liguei para marcar o cinema, não é? Para marcar o lugar. E ainda bem que eu telefonei para marcar o lugar, amor, porque no horário que nós queríamos, já não havia lugares, praticamente, perto dos sítios que nós preferimos, que são, tipo, de meio para cima das salas, a meio da sala, não interessa, a meio da sala. Então tivemos de marcar para o horário seguinte e também já estava com mais tanta gente, ou seja, as pessoas estão todas a reservar lugar e faz sentido porque é um filme mesmo muito esperado, a sério está muito, muito entusiasmada e não tive o tempo de ver, novamente, nenhum filme da Marvel, mas também não há problema porque vocês sabem que eu, durante o último mês, tenho-me atualizado e então acho que vou chegar preparada ao cinema. Sim, porque são muitas histórias, muitas pontas soltas e muitos filmes que culminam neste, entendem? Por isso é que estive a rever todos, todos, todos. Mas eu estou aqui a falar há imenso tempo e tenho é de preparar o meu pequeno almoço para começar o meu dia, por isso venham daí, amores, venham passar este dia comigo. Voltei! Tenho muita coisa para vos contar porque, como vocês sabem, os últimos vídeos foram vlog, mas foram vlogs a mostrar coisas. Num deles mostrei a casa, um tour pela minha casa e falei-vos um pouquinho, aliás, das obras que vão ser feitas. E num segundo vlog da semana, basicamente, foi a mostrar como foi e como é que correu a Páscoa. Ai, eu estou a aturar esta maquilhagem, ficou mesmo fixe. E simples, está super simples. Eu não fiz nada nos olhos, apenas pus um pouquinho de castanha abaixo e o batom é semelhante à camisola e acho que ficou o mesmo giro. Parece que fez sobressair um pouquinho o bronze que não tenho. Mas não interessa. Então, como eu estava a dizer, como os vídeos da semana foram a mostrar coisas, não propriamente a fazer um vlog, eu e vocês a conversar sobre assuntos, como às vezes acontece, que eu adoro. Ficou muita coisa para dizer, muita coisa por contar. E então, eu ao longo do dia vou contando e vou partilhando. O que é que acontece? Agora, a casa está silenciosa, daqui a nada os meus pais devem chegar. Que era chão? Exato. Tenho que aproveitar agora para ir a correr, gravar um vídeo. Eu quero gravar um vídeo de estúdio. Assim, um vídeo com um softbox apontado para mim, a falar de produtos, a falar de recebidos, porque eu já não faço isso há tanto tempo e eu sinto falta. Além disso, eu comprei mesmo muitas coisas e se for incluir num vlog como este aqui, fica tipo o vlog todo disso, entendem? Ou então fica um vlog com 30 minutos. E eu quero falar com calma dos produtos, quero mesmo conversar com vocês. E então eu vou fazer isso, um vídeo de compras e recebidos. Aguardem esse vídeo, deve ser o próximo ou deve ser mais para a frente. Entretanto, eu aviso, sigam aqui o canal, subscrevam, cliquem em inscrever-se ou subscrever. E é isso, mas eu agora vou preparar tudo para gravar. E vocês vão ficar aí, suçugadinhas, a ver eu a montar aqui o quarto, a organizar o quarto, porque já não gravo um vídeo desses há algum tempo e tenho que preparar as coisas. E vocês vão ver. Então até já, vamos começar já com o time-lapse. Ai, amor, acabei de gravar o vídeo do estúdio. Estou a olhar para mim porque eu já não estava habituada a esta luz. Sério, estou tão contente. Agora vou gravar ainda os textos dos produtos assim aproximados. Comprei muita coisa fixa, amor. Hoje eu acho que vocês vão adorar ver. Por isso, subscrevam caso não queiram perder o vídeo com vários produtos de maquilhagem, skin care, atualizados, coisas baratas, coisas caras, alguns recebidos, bem divertido. O vídeo está bem giro e eu espero por vocês nesse vídeo quando sair. Não sei se vai sair na terça ou na quinta. E sigam lá o Stories, o Instagram. O link está sempre aí embaixo. E lá eu também partilho sempre no Stories quando sai vídeo novo. Então sigam por lá. E deixem gosto nas fotos porque eu sinto que o alcance das minhas fotos está a aumentar e os gostos a diminuir. Não percebo porque é que isto acontece ou se é o Instagram que está-me a pegar uma partida. Mas é impressionante. Por isso passem por lá pelo Instagram e deixem gosto nas vossas fotos favoritas. É isso, amores. Agora vou fazer então mais uns takes dos produtinhos. E vou arrumar aqui o quarto e tirar a softbox e eu já volto. Vocês viram este time-lapse feito com o telemóvel? Nem sei como é que ele não se desligou. Eu já vou falar sobre isso a seguir. Mas eu agora estava aqui no meu caderninho de skincare. Sim, eu acho que vocês sabem. Se seguem aqui há mais tempo sabem que eu tenho um caderninho de skincare. Mas acho que ele é grande demais para isso. Então já comecei a usar metade dele para apontamentos que eu preciso fazer para o canal. E a outra metade estou a colocar as coisas de skincare. Eu corto os ingredientes dos produtos de skincare que eu compro e colo aqui. Tenho aqui uma página cheia de produtos da The Ordinary. Isto tem aqui os ingredientes de cada produto. Antes disso tenho aqui algum estudo sobre os ingredientes. O que é que eles são? O que é que eles fazem? Quais não se devem misturar? Quais devem ser utilizados juntos? Etc. E agora recortei, como eu já gravei agora o vídeo de compras, não é? Já deitei fora as embalagens. Mas antes de fazer isso cortei os ingredientes dos produtos. E assim vou colá-los aqui para ficar tudo direitinho. Tenho aqui a falar do produto que eu comprei, de um dos produtos que eu comprei. E vou colar aqui os ingredientes dele para ficar tudo certinho. É isso que eu vou fazer. Mas deixando as coisas de skincare de lado, eu queria falar-vos um pouquinho do meu telemóvel. Era o que eu estava a contar no início. Isto tem a ver com o telemóvel, mas também tem um pouco a ver com a cena da Karina Verdade. Porquê? Eu acho que os seres humanos são muito adaptáveis, isso é ótimo. E nós somos bem estranhos, porque nós somos capazes de nos adaptar a todas as situações. E é fixe isso, não é mau. Mas por outro lado, às vezes bloqueamos os nossos sentidos e eles habituam-se a ver coisas como estão. Mesmo que não devam estar daquela forma. Eu acho que isto já aconteceu com toda a gente. Contem-me se isto já vos aconteceu. Ou se já aconteceu em relação a vocês mesmos. Tipo outra pessoa comentar com vocês, já vão perceber aliás. Aqui em casa, por exemplo, a minha mãe organiza as coisas como ela prefere e tudo. E às vezes eu observo com um pouco mais de calma, tento distanciar-me daquilo que eu estou habituada a ver. Porque se eu moro aqui e vejo as coisas constantemente como elas estão. E um se habitua-se lá está a ver as coisas assim. E às vezes eu comento com ela. Mãe, porquê é que isto está estragado? Porquê é que está aqui uma coisa rota? Porquê é que está aqui uma coisa estalada? Que não é muito comum, mas é só um exemplo que eu estou a dar. E depois às vezes ela diz-me, ah, eu nem tinha reparado. Uma pessoa habitua-se a ver as coisas assim e depois nem nota que estão bem ou mal. Simplesmente habitua-se. E é verdade. E é verdade. Eu tenho de fazer isso, distanciar-me às vezes as minhas coisas, observá-las e pensar se realmente estão bem ou mal. Porque nós habituámos-nos a isso, a ver as coisas dessa forma. E isso é estranho porque noutras situações nós somos constantemente invadidos por uma sensação de insatisfação e de querer mudar certas coisas que estão mal na nossa vida e buscar coisas melhores e procurar coisas melhores e olhar para uma coisa e não gostamos dela e queremos outra coisa. E é engraçado como é que numas situações nós nos habituamos tanto a isso e noutras situações nós somos tão críticos. E o que é que isso tem a ver com o telemóvel, não é? Essa cena de nos habituarmos às coisas e não criticarmos certas coisas. A questão é que eu tenho este telemóvel há mais de 3 anos e eu fiz um vídeo na altura em que o comprei e falar dele, que eu gostava dele e gosto dele, eu não amo um telemóvel mau. Mas para o trabalho que eu tenho no momento e para aquilo que eu faço no telemóvel que precisava ao diás de fazer no telemóvel no momento ele não serve, ele não serve. Eu usei este telemóvel durante o último ano sem o criticar, sem olhar para ele e dizer porquê que tu não fazes aquilo que eu quero? Porquê que eu estou a usar e a insistir usar-te se tu não fazes aquilo que eu preciso que tu faças? Porquê que eu estou a usar-te se tu não supres as minhas necessidades do trabalho que eu tenho no momento? Porquê que... Porquê? Estão a perceber? Então, estava a ser bem estranho e não estava a criticar o telemóvel. Ah, ele usa, ele trabalha, ele dá para usar, ele dá para ir ao WhatsApp, ele não sei o quê. Tipo, amores, eu não consigo fazer nada no telemóvel no que compete ao meu trabalho. Vocês, eu acho que repararam ultimamente que eu não posto tantas fotos no Instagram como postava porque ele é lento, extremamente lento e há pessoas que dizem para formatar. Amores, ele não tem quase nada, não tem mesmo quase nada e eu estou sempre a fechar os apps. Dá para desligar o telemóvel, quando volta a ligar ele fica mais leve e flui melhor, mas mesmo assim não dá muito jeito. Dentro dos apps ele custa muito abrir um e fechar outro, demora séculos, abrir o mensagem já demora muito tempo. A qualidade de imagem dentro dos stories é horrível. Eu não consigo fazer stories frequentemente. O que acontece quando eu quero fazer um simples stories a ralar, que é raro, vocês sabem que é raríssimo, é gravar mil tentativas, estou a exagerar, mas para aí umas 10 tentativas, até que um stories fique bom, porque ele olha e corta os primeiros 5 segundos e não aparece nada do que eu falo, aparece só a meio da frase, ou fica tudo sépia, ou fica tudo cheio de quadrados e blur na parte de baixo, ou, opá, não dá, não dá. É muito complicado. Ele está sempre a arranjar problemas nos stories, nos apps principalmente, que é aquilo que eu mais uso, que é as redes sociais. Então, eu dei por mim neste último ano a usar cada vez menos as redes sociais, por causa do telemóvel e da péssima qualidade que ele tem dentro dos apps, sem criticar isso. E o que é que acontece? Eu só comecei a criticar o telemóvel e a notar que realmente isto está a limitar muito o trabalho que eu faço. Muito. Isto está-me a prender, a regredir. Estão a perceber? Só comecei a reparar nisso quando eu, desde há uns tempos para cá, que se começou a desligar sozinho e a bateria está completamente louca. A bateria até estava bastante bem, até, para ter 13 anos de tão louvel, a bateria até estava boa. Tipo, eu carregava várias vezes ao longo do dia, vários bocadinhos, podia viciar a bateria e isso, mas não, a bateria estava impecável. Se carregava até os 100%, durava quase o dia todo, de um uso comum. Se usasse mais vezes com os dados ligados, aí durava bem menos, mas eu acho que a bateria não viciou nestes últimos 3 anos. Mas, desde há uns tempos para cá, ele desliga-se sozinho, desliga-se quando ainda tem 16, 20% de bateria e depois quando eu ligo outra vez já tem 60%. Está uma confusão, mas eu não sei o que é de fazer. Aliás, eu sei o que era o ideal fazer, que era dar-lhe uma reforma e comprar um novo, mas não apetece gastar esse dinheiro agora. E, enfim, tanta coisa para dizer que o Talmob está burro e para justificar o facto de não aparecer no Instagram, tanto quanto eu gostaria, precisaria. Porque vocês reparam nisso e muitas vezes vocês comentam. Critiquem as coisas à vossa volta, prestem atenção às coisas à vossa volta, vejam o que está bem e o que está mal, porque os nossos sentidos habitam-se muito rápido e adaptam-se muito rápido a dificuldades que se nos apresentam. Quantas vezes uma coisinha nossa não se estraga um pouquinho, mas não é um estrago suficiente para deitar ao lixo ou mandar arranjar e nós nos habituamos a lidar com aquele estrago daquele aparelho e nos habituamos a manhos isso desse aparelho que não funcionar. Qualquer coisa, entendem? Acontece-nos... A mim acontece-me muitas vezes. Eu dou por mim, muitas vezes, a fazer isso. Tipo, ah, isto está um bocado mal, mas eu adapto-me ao mal daquilo. Eu não sei se me estou a fazer entender. Contem-me nos comentários se vocês sabem aquilo que eu estou a dizer. Já estou a acabar de me arranjar, amor. Aliás, estou a retocar aqui a maquilhagem. Tirei o corretor debaixo dos olhos porque eu estou com os olhos mesmo muito cansados e já estava a ficar escuro a parte dos olhos a notar-se e eu não queria pôr mais camadas de corretor. Então tirei o corretor abaixo dos olhos e estou só a maquilhar abaixo dos olhos com uma camada de corretor. Porque às vezes nós temos aquela ilusão que a ilusão de que passar mais camadas de corretor faz as olheiras ficarem mais cobertas, mas às vezes não é assim. Às vezes colocar mais camadas faz com que elas se notem ainda mais. Mas então daqui a pouco vou ao cinema. Aliás, só daqui a umas horas antes disso devemos ir jantar, eu e o Fernando. Mas estou bem feliz por ir ver o filme. Mas sério, vocês não conseguem entender o meu nível de entusiasmo. Meu pai parece um panda. E agora, eu não sei se vocês fazem isso, eu não consigo. Aliás, eu consigo, mas custa-me muito pintar os lábios com os lábios da cor dos meus lábios. Eu sinto que o batom fica com a sua verdadeira cor e acho isso esquisito. Eu gosto que eles fiquem neutralizados, que assim qualquer batom que eu coloque nota-se mais. Achei este batom super chique. Mesmo bonita a cor. Diferente. Tenho que guardar aqui para pôr na mala. Vou pôr aqui, junto destas coisas. Chegamos a... Hã? Estamos em Vila Real. Eu já me arrependi de não ter traduzido o casaco. Saímos agora do carro. Não trouxe o casaco para aqui. Estamos no Bricot Marché. Ele vai ver umas cenas e eu vou aproveitar para ver também umas cenas. Diz-se que devemos começar as obras em breve. Sorry. Não aguento? Não. E então vamos ver coisas de obras, amores. Por que não? Não sei se a gente vai fazer. Hã? Quando eu estive em Guimarães, eu e a Ana e a minha mãe também fomos ver... Quando eu estivemos em Guimarães, eu e a Ana e a minha mãe também fomos ver uma loja de materiais de construção de casa de banho. E também fomos ao IKEA. Fomos ao IKEA. Só que eu não gravei nada no IKEA. Gravei sim na outra loja. Posso passar aqui umas imagens disso. Mas como vamos voltar ao IKEA em breve, não vale a pena estar sempre a gravar no mesmo sítio, certo? Vamos então? Vamos ver. Se vocês já viram o tour pela nossa casa, já sabem onde vai ficar a cozinha. E o que eu tinha pensado, e a minha mãe tínhamos pensado, era a parte de baixo da banca, na cozinha nova, ser com o mesmo tipo de madeira, com a mesma cor de madeira dos móveis atuais. Da parte de baixo da casa. E a parte de cima ser, assim, branco. Ficava mesmo giro. E já vimos várias inspirações no Pinterest de cozinhas de madeira em baixo. E de móveis brancos em cima e fica mesmo, mesmo giro. Para além de dar mais luz e amplitude ao espaço. Então, aqui temos um exemplo que não é exatamente com a mesma disposição, nem exatamente com os mesmos tons de madeira. Mas, já dá para ver mais ou menos. Ali em cima também está um exemplo. Também não é exatamente o mesmo tom de madeira. que temos lá em casa, mas já estão a ver, assim, mais ou menos, o que tínhamos pensado. Que é parte de madeira, torre, madeira e móveis em branco em cima. Estes puxadores eu não estou a gostar muito. Mas lá está. É só um exemplo para vermos um pouco a disposição das cores. E como fica engraçado madeira e branco na parte de cima. Na casa de banho de cima vai ser tudo alterado. E eu tinha pensado em usar uma pia destas em vez de um lavatório comum ou de um móvel com um lavatório. Em vez de ser uma coisa daquele tipo, ser tipo um móvel com uma pia apoiada. Acho que fica tão lindo. Esta aqui é um ótimo exemplo do que eu tinha imaginado, porque ela não é grande demais e é grossa, é bastante firme, bonita. Olhem o preço. Até está porreirinho. Quando estivemos no IKEA também vimos vários tipos de espelhos com um móvel, com armário. Tipo isto. Mas no IKEA eram bem mais estilosos, maiores ainda, mesmo, mesmo impecáveis. Este aqui tem luz em cima, mas os do IKEA tinham a luz incorporada na porta de vidro. Então era o mesmo, mesmo giro. Estes aqui são pequenos demais, são muito antiquados. Mas também é uma coisa que nós estamos a ponderar, colocar nas casas de banho. Móvel com espelho, assim. Acho que fica tão giro. Para colocar os produtinhos de beleza. Super giro. Porquê? Ai ai. Vai-te juntar hoje aos heróis Marvel. Estamos muito cansadinhos. Ainda por cima vamos ver se são das 9h40. Vamos sair daqui depois da meia-noite. Ainda por cima o filme, depois da meia-noite, não, quase há uma. O filme tem 3 horas. Nós estamos na sala 4 porque é na sala 5. Não tem agora 3 horas. Tem agora 3 horas. Tem, tem. Estou a falar sério? Estou a falar sério. É, 3 horas de filme. Não tem. Tem sim. Vê lá aqui. Aqui não diz? Diz, de certeza. É 3 horas de filme. Olha ali. Agora à entrada da sala estávamos um pouco baralhados porque a sala 5 é que está marcada nos bilhetes de toda a gente. Mas a sala 6 é que dizia o nome do filme. E o Fernando não se está a acreditar que o filme tem 3 horas. Mais, acho eu. Acho que tem mais 3 horas. E eu acho que vou entrar na neta para te mostrar. É impressionante. O filme é enorme. Nós vamos sair daqui uma tarde. Marada. Não é? Estou super cansada. Vou bater para uma hora e meia, não? Não vai nada. É sério. Espera aí, vou-te mostrar. Vai estar a dar com o sol. Quando eles estiverem a fazer o Kamehame. Eu seria quem me ouvir dizer isto vai-me matar os geeks. Que horror. Não é Kamehame. É Kamehameá. Ai, God. É Kamehameá. A sala não tem muita gente indo. Está toda a gente a chegar super cedo. Não somos os únicos. Ainda falta a tipo imenso. Acabamos de sair do cinema. Já passa de uma da manhã. Já está todo fechado, como podem ver. Estou podre. Está-me a doer o joelho. Que não é o joelho pior, entre aspas. E não percebo porque é que ele está a doer. A sério. Mas... Mas vamos agora embora. E o filme... Não vou dar spoilers, claro. Mas resumindo. Superou. Superou muito as expectativas. E quando chegar a casa, tento falar pouco com vocês. Já cheguei a casa. Já passa das duas. Duas da manhã. Sério, já passa das duas. E eu estou cheia de sono. Então eu vou vestir o pijama, tirar a maquilhagem. Eu não consigo dormir de maquilhagem. Então eu vou tirar pelo menos a maquilhagem. E eu vou lavar os dentinhos. Porque eu coloquei o aparelho. Depois de comer pipocas. Deve ter o boca aberto. E o aparelho bem nojento. Portanto eu vou lavar a boquinha muito bem. Tirar a maquilhagem. Vestei o pijama e dormir. Resumindo, o dia de hoje foi super produtivo. Eu estou muito cansada. Porque estou cansada desde a Páscoa. Mas o dia foi fantástico. Deu para trabalhar bastante. Colocar em dia as coisas que eu precisava colocar. E ver o meu tão esperado filme da Marvel. Fiquei tão, tão feliz. A sério, fiquei mesmo feliz de ver o filme. E fiquei muito surpreendida com o filme. Foi totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Mas foi muito, muito bom. Eu não vou dar spoilers. Porque eu sei que muitos de vocês não ligam. Em filmes de super-heróis. Mas, para quem gosta, assim, não tem nenhum spoiler. Nem fazia sentido dizer alguma coisa sobre o filme. Não vou dizer nada. E é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, espero partilhar com vocês o fim de semana da Páscoela. Páscoa, aqui na minha aldeia. Por isso, não se esqueçam de clicar no gosto. Subscrever o canal para não perderem os próximos vlogs. E agora vou dormir, porque eu estou mesmo a apagar. Um beijo enorme, um beijo e até ao próximo vídeo.